Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo o Powermaf e mais um Arcades de Bar. Então vamos logo ver né. Primeiro jogo né, o Cabo E-Man Ninja né, o Joey Mac né, os inimigos aí roubaram as mulheres, estão levando embora e não perdoaram nem a gorjinha né, levaram embora também. Você segurando aí o botão de tiro, você faz uma arma maior, não importa que arma você esteja usando né. Ele também é um joguinho aí, você depende da comida para viver né, para pegar a comida para você ter a life né. Se pegar a pimentinha aí, você sai queimando todo mundo também. Aí no final sempre os mestrões aí né, esse dinossaurão aí é o primeiro chefe aí. Chegou no final, ganhou uma beijoca. É aquele aí, né, o pêzinho da vitória aí. Olha a outra fase aí né, essa fase da puta carnibora né. Olha lá, puta carnibora né, na verdade é um sub chefe né. Esse jogo ele tem um diferencial interessante, né, que, vamos deixar passar aqui, mataram o Gasp, né, a menina caverna, ela tá lá em defesa, né, matou o chefe, né, pra ganhar aquela beijoca, da hora, né, e a gente pode escolher o caminho, né. Vamos escolher o roteiro que a gente quer, né, vamos escolher o roteiro A, né, abelhas assassinas, e é isso aí que acontece, gente. O próximo jogo, esse é clássico, Donkey Kong, essa menina que vocês estão vendo aí, não é a Peach, tá, o nome dessa menina é Pauline, que o Mario tava cantando na época, né, antes da fama, né, você tem que subir lá e salvar a Pauline, né, evitar os barrils, né, você pula o barril, né, pode pegar aquele martelinho também, né, o objetivo é sempre chegar em cima ali da, da torre, né, que o Donkey Kong, ele, ele quer ficar com a boline pra ele, né, não quer deixar você subir, né, vocês já achavam que, que esse jogo aí, ele, ele apareceu naquele filme lá do, como é que chama o filme lá, Adam Sandler, né, o Pixel, né, mas não, já começou desde aí, do quase, começo dos anos 80, aí, né, aí mais um estágio aí, uma fábrica de tortas, né, o Donkey Kong, ele sempre faz uma maldade aí pra, pra tentar ficar com a menina pra ele, né, a gente, espertinho, vai subindo só, você precisa só chegar lá em cima, não importa se, se pegou todos os itens ou não, né, o negócio é chegar no topo, ficar aqui, né, chegou no topo, passou a tela aí, passou a ter uma tela, aí o Donkey Kong leva embora de novo, tem jeito, né, gente, e assim que é, aí, próxima tela, mais um pacote de maldades aí do Donkey Kong aí pra gente, né, esse aqui já é mais complicado, aí, me ferrei, aí, o próximo jogo, e se você conhece esse jogo, eu vou te contar que taradinho você era, Cal Panic, Cal Panic aí, né, joguinho, você escolhe aí a sua menina favorita, né, e aí você tem que preencher aí a figura, né, no caso é a menina aí vestida de noiva, né, pra vencer tem três, três formas, né, ou você preenche 80% da figura aí da moça, né, ou você faz aí um esquema aí pra você encurralar aí o seu inimigo, né, ou você preenche essa faixa azul até o final, são três formas de vencer, você vai com essa linha, né, você vai preenchendo aí a figura, né, vou fechar aqui o quadro, né, ó lá, fechou, mais de 80% o inimigo tá derrotado, né, segundo a tela, né, um pouquinho mais, mais picante aí, né, contra aí esse foguinho, né, aí, fez errado, né, já viram, né, tem que fazer 80% ou fazer uma forma que ele fique preso, né, se ele morrer dentro, onde você preencheu, você, você vence, né, fez 80%, né, aí já, olha lá, a mocinha tá mais aí, mais contraída, né, vamos dizer assim, e vai ficar por aí mesmo, não vou pra terceira tela não, cambada de safado vocês, aí, próximo jogo, Super Locomotive, né, esse joguinho foi indicação do amigo nosso, aí, o Cleiton, o Marinho, né, você tem que observar as duas telas, aí, né, tela de cima, tela de baixo, pra observar se tem obstáculos aí no caminho, né, dependendo aí se tem obstáculos, você usa o turbo aí, né, da locomotiva, né, tem que ir controlando aí, né, o combustível, né, o pessoal vem atrás da gente, aí você tem que ir dosando, né, se aparecer um obstáculo na frente, você tem que usar aí o turbo, né, às vezes aí tem inimigos aí que jogam bombas aí, vocês não podem ver na tela abaixo aí, né, você tem que evitar usando aí o turbo, né, é um joguinho interessante, o joguinho, eu vou te contar, é um joguinho complicado, viu, Cleiton, isso daqui não foi fácil, não, lavado os tiros, aí, né, mexer a ponte ali, né, a gente prosseguindo aí, na correria, né, esse joguinho, é um joguinho bem, bem antigo, viu, e eu, na verdade, eu acho que eu lembro dele, mas não tinha dado muita atenção, não, aí, chegamos na estação, né, e assim que é, eu fico feliz quando pelo menos faz um estágio, viu, gente, é bom, aí tem uma animaçãozinha aí, né, quando você passa aí a tela, aí o seu relatório aí, quantos aviões destruíram, quantos inimigos, né, e assim que é, um joguinho bem legal aí, de 82, né, aí o último jogo aí, esse jogo é o hiper-vôlei, né, o pessoal conhece também como super vôleibol, aí, do Mega Drive, aí, né, da seleção do Japão, aí, tá 12 e a 13, né, dois sets aí pra cada um, né, a japonesana fica feliz aí quando faz ponto, né, olha lá, ó, com furada, olha lá o pessoal comemorando, o pessoal da França, né, joguinho, ele é joguinho de esporte, aí, bem de neve, com a levantadora aí, batendo de duas, né, japonês, só o gengigo, né, esse jogo, ele ficou famoso mesmo no Mega Drive, na máquina, assim, não era muito popular, não, exatamente, aí, batida de dois, aí, o gengigo aí, feliz da vida, é, o joguinho aí, campeonato aí, mundial, né, cada, cada round aí, uma seleção diferente aí, né, tem toda variedade aí, né, levantador aí, o ataque, né, lá, batida, deu de graça, puxa vida, hein, gente, aí, defesa, a galera vibra lá, bater espalmou na mão do adversário, e ponto pra nós, né, aí, aí pra galera, aí, 64, galera aí, feliz da vida, é isso aí, pessoal, esse foi mais um Arcade Chibar, espero que vocês tenham gostado, aí, se você também tiver um Arcade, aí, que você, você lembra, aí, você pode mandar a dica, aí, que eu coloco também, o seu crédito, aí, no ar, aí, um abraço, do Power Mafia, e fiquem todos, com Deus. . . . Obrigado.